É Joaquim Dona do Sul, 2019 Quanto tempo eu fiquei esperando por você E você não veio, nem ligou, me abandonou No quarto da solidão, quanto tempo eu fiquei esperando por você E você não veio, nem ligou, me abandonou No quarto da solidão, ai amor, me dê algum sinal Devolva minha paz, quero teu sorriso, quero teu abraço Quero ficar com você Ai amor, me dê algum sinal Devolva minha paz, quero teu sorriso, quero teus abraços Quero ficar com você Quanto tempo eu fiquei esperando por você E você não veio, nem ligou, me abandonou No quarto da solidão, ai amor, me dê algum sinal Devolva minha paz, quero teu sorriso, quero teus abraços Quero ficar com você Ai amor, me dê algum sinal Devolva minha paz, quero teu sorriso, quero teus abraços Quero ficar com você É volume 3, Joaquim Jônatas, do ano de 19 Foi ontem que eu li a carta que um dia você escreveu Dizendo que eu voltasse correndo para os braços seus Eu quase chorei De ler uma frase que me apalou Por favor meu amor, não chore porque Nosso amor não morreu Aqui estou eu Estou aqui Novamente pra ver ela sorrir Esqueça meu bem o que eu fiz Eu prometo fazer ela feliz Bem feliz Estou aqui Novamente pra ver ela sorrir Esqueça meu bem o que eu fiz Eu prometo fazer ela feliz Foi ontem que eu li a carta que um dia você escreveu Dizendo que eu voltasse correndo para os braços seus Eu quase chorei De ler uma frase que me apalou Por favor meu amor, não chore por favor Nosso amor não morreu Aqui estou eu Estou aqui Novamente pra ver ela sorrir Esqueça meu bem o que eu fiz Eu prometo fazer ela feliz Bem feliz Estou aqui Novamente pra ver ela sorrir Esqueça meu bem o que eu fiz Eu prometo fazer ela feliz Eu prometo fazer ela feliz Ei, Joaquim Jonatas Vamos embora Até aqui nos teclados Sei que a minha vida agora não é sofrimento Porque não tenho você perto de mim Porque não tenho você perto de mim Te peço por favor venha correndo Vem me tirar do abandono Sei que a minha vida agora não é sofrimento Sei que a minha vida agora é sofrimento Sei que a minha vida sem você Nunca mais vou ter você Vai ficar longe de mim Te peço por favor venha correndo Vem me tirar do abandono Sei que a minha vida sem você Nunca mais vou ter você Nunca mais vou ter você Nunca mais vou ter você Vai ficar longe de mim Te peço por favor venha correndo Vem me tirar deste sofrimento Vem me tirar do abandono 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 Sei que a minha vida sem você Nunca mais vou ter você Vai ficar longe de mim Te peço, por favor, venha correndo Vem me retirar deste sofrimento Sei que a minha vida sem você Nunca mais vou ter você Vai ficar longe de mim Te peço, por favor, venha correndo Vem me retirar deste sofrimento Estão falando de mim, estou bebendo demais Estão falando de mim, estou bebendo demais É tudo mentira, que isso eu não passo Só bebo segunda, na terça, na quarta, na quinta, na cinta No sábado não paro, só bebo pra acabar essa Só bebo pra acabar essa Estão falando de mim, estou bebendo demais Estão falando de mim, estou bebendo demais É tudo mentira, que isso eu não passo Só bebo segunda, na terça, na quarta, na quinta, na cinta No sábado não paro, só bebo pra acabar essa Só bebo pra acabar essa Só bebo pra acabar essa É, Joaquim Jonatas 2019, volume 3 Vou botar a flerca de venda nesta casa Vou vender o que ele queira abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar Do que vale uma casa assim tão grande Sem os carinhos de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor desta mulher Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar E eu não vou morar sozinho Sem o amor desta mulher Vou botar a flerca de venda nesta casa Vou vender o que ele queira abandoná-la A mulher que eu amava foi embora E nesta casa não consigo mais morar Do que vale uma casa assim tão grande Sem os carinhos de uma mulher amada Para muitos ela pode valer tudo Mas para mim ela já não vale nada Vende-se uma casa Ao primeiro que chegar Eu não vou morar sozinho Sem o amor desta mulher Vende-se uma casa Dá-se por um preço qualquer Eu não vou morar sozinho Sem o amor desta mulher Amém Quem vai fazerela? É uma nova Amém Amém Duro como um caroço Duro como um caroço A gente tem que ser duro Duro como um caroço A gente tem que ser duro Duro como um caroço Porque se a gente for mole Dá ferro no pescoço Porque se a gente for mole Dá ferro no pescoço Ô xiri, mas não é mole não Ô xiri, mas não é mole não Cargar até minha deda E quebrar o meu violão Cargar até minha deda E quebrar o meu violão Duro, duro como um caroço Duro, duro, duro como um caroço A gente tem que ser duro Duro como um caroço A gente tem que ser duro Duro como um caroço Porque se a gente for mole Dá ferro no pescoço Porque se a gente for mole Dá ferro no pescoço Ô xiri, mas não é mole não Ô xiri, mas não é mole não Cargar até minha deda E quebrar o meu violão Cargar até minha deda E quebrar o meu violão Pra ficar no pescoço Ou xiri, mas não é mole A minha namorada se chama Raidunda Quanto é via de cara, quanto é profunda O vovô tá falando isso é o fim Ela vai lá pro estado pra mostrar o rádio que é dar pra mim Alguém já me falou que o rádio já mexeu Fiquei muito desfumado, pois você me prometeu Os desejaria um dia seria meu Estou muito envergonhado, quero o rádio selado de céus É o direito meu Ai Raimunda, não me faz assim Já estou enciumado, vendo alguém pegar o rádio E você quer dar pra mim Ai Raimunda, não me faz assim Já estou enciumado, vendo alguém pegar o rádio E você quer dar pra mim A minha namorada se chama Raimunda Quanto é via de cara, quanto é profunda O vovô tá falando isso é o fim Ela vai lá pro estado pra mostrar o rádio que é dar pra mim Alguém já me falou que o rádio já mexeu Fiquei muito desfumado, pois você me prometeu Os desejaria um dia seria meu Estou muito envergonhado, quero o rádio selado de céus É o direito meu Ai Raimunda, não me faz assim Já estou enciumado, vendo alguém pegar o rádio E você quer dar pra mim Ai Raimunda, não me faz assim Já estou enciumado, vendo alguém pegar o rádio E você quer dar pra mim E você quer dar pra mim Fiquei, tão me chamando de novo Avisa aí que eu cheguei Avisa aí que eu cheguei Avisa aí que eu cheguei Com a minha guitarra, faço bagaço Eu toco por cima, eu toco no baixo Eu toco de banda, eu toco de nada Eu toco de frente, eu toco de trás Com a minha guitarra, faço bagaço Eu toco de cima, eu toco de baixo Eu toco de volta, eu toco de frente, eu toco Eu toco de cima, eu toco de baixo Eu toco de frente, eu toco de frente, eu toco de trás Com a minha guitarra, faço bagaço Eu toco de cima, eu toco de cima Eu toco de cima, eu toco de baixo Eu toco de cima, eu toco de baixo As vezes eu paro e fico pensando em nós dois Por que que você só me trata Eu toco de cima, eu toco de baixo Eu toco de baixo, 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 eu toco de baixo Tempo pra mim Às vezes eu pergunto por quê Em minha vida você veio Agora o que vou fazer Se te amo, te adoro e te odeio Agora o que vou fazer Se te amo, te adoro e te odeio Queria ao menos um pouco da sua atenção Para dizer que te amo, te adoro e te odeio Te amo porque não consigo Uma forma de te esquecer E te odeio porque você só sabe fazer sofrer Te amo, te adoro e te odeio Com você o meu jeito é assim Porque me despreza e nunca tem tempo pra mim Às vezes eu pergunto por quê Em minha vida você veio Agora o que vou fazer Se te amo, te adoro e te odeio Agora o que vou fazer Se te amo, te adoro e te odeio Agora o que vou fazer Se te amo, te adoro e te odeio É com a jornada assim É com a jornada assim Não é nada malu Não é nada malu O que você fez O que você jogou Você virou e te odeio Você virou e te odeio Você virou e te odeio Não é nada malu O que você jogou Você virou e te odeio Você virou e te odeio Não é nada malu Não é nada malu O que você fez O que você jogou Você virou e te odeio Eu gostei Eu gostei Eu gostei É uma bala, é uma bala É uma bala, é uma bala Quem trocou não vai esquecer É gostosa, ai sim Na boca vai derreter É uma bala, é uma bala Quem trocou não vai esquecer É gostosa, ai sim Na boca vai derreter Na boca vai derreter Eu gostei Na boca vai derreter Eu gostei 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 Há muito tempo que eu estou chorando Por alguém que me abandonou Há muito tempo que eu estou chorando Por alguém que me abandonou Fico jogado como um passarinho Quando perto do seu ninho Sem lugar pra posar Fico jogado como um passarinho Quando perto do seu ninho Sem lugar pra posar Sou eu, amor Porque pensas tu comigo Que não mereces esse castigo Que ela está sempre contigo Sou eu, amor Porque pensas tu comigo Que não mereces esse castigo Grande amor da minha vida Há muito tempo que eu estou chorando Por alguém que me abandonou Há muito tempo que eu estou chorando Por alguém que me abandonou Há muito tempo que eu estou chorando Vem comigo Sou eu, amor Porque eu pertenço de comigo E não mereces esse castigo Grande amor da minha vida Um abração pra toda a galera Cristina do carro Com você, Joaquim Jônatas 2019 Vamos embora Tec, gente, é claro É Joaquim Jônatas 2019 Um abração pra toda a galera Cristina do carro Onde andará você? Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dor de mim? Tô sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Como eu gostaria, meu benzinho, de te ver? Onde andará você? Venha logo, senão de saudade eu vou morrer Será que você não tem dor de mim? Será que você não tem dor de mim? Tô sofrendo tanto por você A minha vida é só pensar em ti Venha logo, senão de saudade eu vou morrer E aí Me